Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE faz recomendação à Prefeitura de São José dos Quatro Marcos quanto à contratação. Contas do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Araguainha são julgadas regulares. Tribunal de Contas de Mato Grosso adere à campanha Outubro Rosa. Agora, no TCE Notícias. Regulares com determinações e recomendações. Assim foram julgadas as contas do Executivo de São José dos Quatro Marcos. Confira os detalhes do processo. A Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, referente ao exercício de 2015, esteve sob a administração do prefeito Carlos Roberto Bianchi. Segundo o relator do processo, o conselheiro Moisés Maciel, no período, o Executivo Municipal apresentou bons resultados. A exemplo do excesso de arrecadação na ordem de quase 2 milhões e 300 mil reais. Das falhas encontradas pela equipe técnica, o conselheiro relator fez considerações quanto à improbidade referente a uma contratação. Destaco que não constatei o superfaturamento tecnicamente apontado, pois a contratação da banda Paladium tem caráter artístico, com características subjetivas próprias, e na data de sua apresentação, 24 de 2015, Natal, cresce a demanda por eventos musicais e artísticos, sendo razoável a diferença de preço das contratações anteriores da referida banda, estando, inclusive, dentro da média saneada. Tendo em vista que a sua variação foi abaixo de 25% dos valores anteriormente pagos, descaracterizando o apontamento. O conselheiro relator então julgou as contas regulares com recomendações, determinações e aplicação de multa ao prefeito e a outros 5 gestores, penalidades que somaram 58 UPFs. Uma tomada de contas especial também será aberta para averiguar as matérias de seis representações internas, envolvendo a Prefeitura. E a segunda Câmara de Julgamentos do TCE julgou regulares as contas anuais do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais de Araguainha, relativas ao exercício de 2015. Confira. A Secretaria de Controle Externo concluiu que a irregularidade de não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos órgãos da Prefeitura Municipal de Araguainha, no valor de aproximadamente R$ 560 mil, não é de responsabilidade do gestor. O Ministério Público de Contas manifestou por julgar as contas do Fundo Previdenciário dos Servidores do Município de Araguainha, regulares, referente ao exercício de 2015. O relator do processo, o Conselheiro Substituto, Isaías Lopes da Cunha, acolheu o parecer do Procurador de Contas. Apresenta a proposta de voto no sentido de julgar regulares as contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais de Araguainha, exercício de 2015, sobre a responsabilidade do gestor, o senhor Arnaldo Barreto. É como apresento a proposta de voto, senhor presidente. Tribunal de Contas de Mato Grosso adere à campanha de conscientização Outubro Rosa, promovida em todo o país para conscientização de prevenção ao câncer de mama. Durante toda a semana, houve divulgação e diversas atividades foram desenvolvidas. Acompanhe na reportagem. O lançamento da campanha Outubro Rosa no Tribunal de Contas de Mato Grosso foi realizada no pleno. Conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores de contas, funcionários e advogados presentes na sessão ordinária iniciaram os trabalhos com o símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama, o laço rosa. Ao começar a sessão, o presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, ressaltou a importância da campanha Outubro Rosa. O Tribunal de Contas de Mato Grosso apoia incondicionalmente o movimento Outubro Rosa, que tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do autoexame e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É razão disso que, para expressar esse apoio incondicional, nós todos aqui estamos usando o lacinho rosa, que é o símbolo da campanha do Outubro Rosa em relação à prevenção do câncer de mama. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer de Mama, a situação do Brasil é preocupante. São cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama por ano. Por isso, o diagnóstico é muito importante. Para isso, as voluntárias da Associação MT Mama de Cuiabá visitaram o Tribunal de Contas de Mato Grosso e na recepção do edifício Marechal Rondon fizeram orientações e venderam camisetas e chaveiros para ajudar a manter a associação. Nós temos uma média de 77 pessoas assistidas ou apoiadas. Nós dizemos apoiadas porque nós não damos um bem material para elas. Nós damos apoio psicológico e apoio emocional. Então, nós temos também as perucas, temos as próteses, os sutiãs para essas próteses, maiôs e tocas para a hidroginástica. Então, nós temos algum bem material, mas a nossa maior preocupação é com a cabeça delas, com o emocional delas. As voluntárias do MT Mama vêm até o tribunal para vender os seus produtos, a camiseta, os chaveiros e, principalmente, ensinar nossos servidores como fazer o autoexame. Além das dicas e orientações explicadas pelos representantes do MT Mama, Os servidores que passaram pelo local puderam apreciar uma seleção de músicas cantadas pelo coral do TCE e regida pelo maestro Carlos Taubaté. O coral do Tribunal de Contas de Mato Grosso completou 16 anos em março desse ano. A voluntária do MT Mama, Antônia Leidio Gaíva, é servidora aposentada do TCE e relata que se interessou em ajudar após uma visita semelhante a essa que aconteceu no Tribunal de Contas o ano passado. Antes de me aposentar, eles estiveram fazendo esse mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui agora, vendendo os nossos produtos. O prédio-sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso está com a faixada iluminada de rosa durante todo o mês em apoio à campanha Outubro Rosa. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. E aí